11 horas e 11 minutos, você que tem do outro lado participando do programa da comunidade, liga pra gente 3307 3951 e 3307 3952, nosso whatsapp 991537959 também está conectado com você, está ligado com você, um bom dia pra todo mundo lá do nosso facebook que está acompanhando o programa ao vivo. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo aqui muito especial pro pessoal de Santo Antônio do Içaí, especialmente pro meu primo Guilherme Lajmar, que está lá fazendo aniversário. Da próxima vez, Natália Almeirinda, que você pedir beijo pra alguém, aniversário pra alguém, mande a foto da pessoa, né, porque a pessoa não tem condições de pegar a foto assim aqui no ar e tal. Mandando a foto pelo whatsapp, a gente já manda o beijo, já mostra quem é, já dá cara ao nome, tá? Um grande beijo pro meu primo lindo com esse olho azul, ah se o seu olho azul fosse aqui nessa cara, mas ia ter que ser filho do teu tio, não, tá bom, deixa eu ser filho do meu pai mesmo. Um grande beijo, feliz aniversário, Guigui. Olha só, gente, 11h12, a gente sai de lá de Santo Antônio do Içaí, que eu estava mandando um beijo, que também já tem sinal da TV em Tempo lá, e volta aqui pra capital e vai lá pro Alvorada. Os moradores da rua 11 do Alvorada reclamam de uma buraqueira sem fim, e vários acidentes já aconteceram por lá, o transtorno é todo dia. Claro, porque tem buraco todo dia, enquanto não fechar o buraco, todo mundo tá passando o mesmo transtorno. É a denúncia da comunidade que a gente acompanha agora aqui na tela. Seu Carlos mora aqui na rua 11 há 35 anos e contou que os buracos apareceram depois que um cano estourou e deixou o asfalto úmido. Nós temos aqui crianças, nós temos pessoas idosas, nós temos cadeirantes, nós temos aqui um vizinho que faz tratamento de modiálise todos os dias, e são carros pesados que sobem e descem aqui em nossas ruas, de bebida, coleta de lixo. Ali, onde tem esse pouco de córrego de água, tinha lodo, e a nossa amiga lá de baixo deslizou aí e caiu, machucou o braço. Apesar de ser uma rua sem saída, o movimento de carros por aqui é grande. Além disso, a rua é estreita e os veículos precisam voltar de ré porque não conseguem fazer a manobra, e isso tem aumentado o risco de acidente. Um caminhão atolou um dia desse, foi deixar material de construção e atolou. Então o que a gente fez? A gente demarcou a área justamente para que não aconteça mais isso. Ele pesado, ele pode tombar, cair e fica pior, a situação fica mais agravante ainda, tanto desse lado como do outro, e fica um zigue-zague aqui na rua. O Tiago contou que teve o muro da casa dele atingido por um caminhão por causa desse problema. O carro coletou que desce, né? Fica perigoso deslizar, como já deslizou várias vezes, já chegou a encostar no muro aí de casa, aqui no muro da vizinha. Os transportes do SOS Vida, que desce para levar o senhorzinho que mora ali embaixo, a senhorinha que também é de cadeira de roda, tudo influencia esses buracos, né? Os ônibus têm que descer desviando, mas não tem como, eles passam por cima mesmo. A rua acumula barro e água que ficam nos buracos, e com isso a via fica escorregadia. Dona Vera, que é cadeirante, disse que tem receio de sair de casa por causa dos buracos. Eu não tenho condição de morar numa coisa melhor, e você está vendo como é que está. Qualquer chuvasinha fica esses buracos, muito perigoso. Eu morro de medo de pegar uma queda. Há duas semanas, os moradores chegaram a plantar uma palmeira em protesto, mas um caminhão a derrubou quando tentava sair da rua. A gente já viu de tudo plantado nesses buracos que estão aí por toda a cidade, infelizmente. A gente já viu mamoeiro, bananeira, e agora o pessoal aqui do Alvorada acabou plantando também uma palmeira. Então, se não fosse trágico, seria cômico. Mas a gente acaba, até placa de balneário tem, e tinha gente já também fazendo de conta que era até criador de peixe. Então a gente está vendo aí essa situação, e não é de hoje nem de ontem que a gente reclama dessa infraestrutura precária que, infelizmente, tem algumas ruas dos bairros da nossa cidade. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e foi informado para a gente que eles estão com ações nos bairros Alvorada 1 e 2, e que na terça-feira, dia 6, eles estarão com serviço de tapa-buracos nas vias 11 e 12, no Alvorada 1, e na Avenida L e Ruas 9 e 13, no Alvorada 2. E claro que as equipes do Distrito de Obras estão nas áreas aí, na circunscrição aí do Alvorada, e principalmente também nos bairros da Compensa, Redenção, Planalto e tal. E estão a par do que está acontecendo nos bairros do Alvorada e também na zona oeste da cidade. Então a gente vê tudo isso aí com lamentação, mas a gente espera que se resolva o mais rápido possível. Tem uma outra nota também, se eu não me engano, de falta d'água. Ingrid, eles também estavam reclamando de falta d'água, não estava? Eles também estavam reclamando de falta d'água, se eu não me engano. A gente vai... Cadê? Conseguiu achar a nota? Vamos ver se a gente consegue resgatar essa nota, porque também teve uma manifestação da Manaus Ambiental com relação a essa falta de água, né? Mas já estava, já foi respondido para a gente, a gente já está a par dessa falta d'água e a gente vai trazer para você aí, principalmente, esse posicionamento dos órgãos públicos. O que a gente não pode ver é isso. Estamos na época do verão. Chuva já é raro a essa altura do campeonato. O que está muito forte, muito intenso, é o calor, né? Então a gente espera, francamente, que já a partir de agora seja só obra e só tapa-buraco nessa cidade, porque não dá para a gente ver uma situação como essa. Eu recebi uma denúncia pelo WhatsApp hoje, lá do Renato Souza Pinto 2, mas a equipe de reportagem vai hoje à tarde aí, viu, Neide? Pessoal aí do Renato Souza Pinto 2, um grande beijo para a Neidinha. Hoje à tarde a equipe vai tentar entrar em contato com vocês para fazer uma matéria, porque lá a situação também está precária. A gente recebeu uns vídeos pelo WhatsApp, mas amanhã quando a gente fizer a matéria, amanhã quando a gente for falar da matéria, a gente mostra também os vídeos. Presta atenção aí porque está periquitante essa situação, viu? Está fácil não. São 11 horas e 17 minutos, na quarta-feira, né, amanhã, das 8 às 4 da tarde, vai ter interrupção de energia elétrica, de energia, aqui diz energia elétrica, mas não é energia elétrica, é água, tá, minha gente? Vai ter interrupção de água, do fornecimento de água, que está acontecendo por causa da interrupção de energia elétrica. E a concessionária de energia vai realizar alguns serviços indispensáveis nas operadoras lá, né? E a interrupção vai afetar a unidade de distribuição de água do bairro Santo Antônio, que é responsável pelo abastecimento dos bairros Ponta Negra, Nova Esperança, Lírio do Vale 1, Santo Agostinho e Jardim Europa, além do Ayapuá e Vila Verde. Mas tão logo terminem os serviços da Eletrobras Amazonas Energia, o sistema de distribuição de água vai ser restabelecido e normalizado até o total reabastecimento desses bairros que serão afetados durante todo o dia. Prazo mínimo para poder fazer o serviço vai ser de... o abastecimento vai ficar prejudicado só 12 horas, mas é o tempo que vão precisar para poder fazer o serviço na Eletrobras Amazonas Energia, né? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, aproveita o dia de hoje para poder reservar água nesses bairros que eu falei, para você poder reservar água. Então guarda a água aí porque amanhã não vai ter. 11h19, vamos lá, você que está acompanhando o programa, tem dica no programa da comunidade. Você sabe que a gente aqui dá notícia chata, dá notícia legal, faz serviço de utilidade pública como essa que a gente acabou de fazer, mas também dá dica para você que tem do outro lado. Então, quer dica? Vem aqui comigo, vem! Pessoal, gente, se você e a sua família sofrem com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Cedavan Xarope. Cedavan Xarope é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Cedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta, sabe? E tem mais, Cedavan também possui um sabor agradável e não tem açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Cedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito mais rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Cedavan Xarope. Cedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exige a Cedavan. Viu aí, né? 12h20, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, vamos lá, você que está aqui, ligou para a gente já pelo 3307-3950? Os telefones que eu dei ainda há pouco são os telefones lá da Reverso 92, ok? Mas você que está aí do outro lado vai ter que ligar para o 3307-3950 para poder participar do Agora Premiado. O Agora Premiado, que dá prêmio todos os dias para você que é telespectador do programa, para você que dá audiência no programa, para você que assiste o programa todos os dias. 3307-3950. Esse é o número para você ficar ligado com o Reverso 92, tá? Então não liga nesses números aqui de baixo, não. Eu queria pedir para tirar. Tira aí. Tira aí porque esses números que você está acompanhando aí no seu televisor não são os números para você participar da Reverso 92. São os números para você ficar ligado e participar do programa da comunidade. Agora, praia para participar do Agora Premiado é o 3307-3950, entendeu? E aí quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92. O quê? Repita! Está ligado, né, Ricardo? Ricardo, você está ligado. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Fica ligado você que tem do outro lado do programa, da comunidade e participa com a gente, tá? Aê! Então dá um VTzinho aí. Dá um VT. Roda o VT. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina. E feminina. As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92. O iShop São José. E Shoppe Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Viu aí, né? Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. 11 horas e 22 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos ter uma conversa séria agora, viu minha gente? Sabe que tudo que vem acontecendo aí no país, com relação a tantas investigações, tantas denúncias de corrupção, que a gente até tinha notícia, mas nunca investigado com tanta firmeza, com tanto critério, como tem acontecido nesses últimos tempos em que o Brasil vem passando por tanta instabilidade econômica e política. E nesse meio todo, o brasileiro pode ver, claro, a gente recebeu muita notícia ruim, mas a gente pode ver uma luz no fim do túnel e enxergar que as instituições que estão aí para justamente fazer essas investigações e fazer esse combate estão ligadas e não estão dormindo no ponto e principalmente estão trazendo ao brasileiro aquela sensação de justiça. E a gente vai lidar sobre esse assunto no segundo simpósio de combate à corrupção. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o delegado federal Pablo Oliva. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. Como é que vai ser o segundo? É o segundo simpósio. No ano passado teve já o primeiro simpósio, justamente por causa dessa confusão toda que aconteceu no Brasil. Toda essa confusão com a Lava Jato que fez com que os brasileiros ficassem tão orgulhosos orgulhosos de instituições federais, como a gente tem acompanhado. Nós somos muito orgulhosos das instituições estaduais e municipais. Eu estou me referindo às instituições de investigação e de poder judiciário também. Mas o que mais se destacou em 2016 foram as instituições federais. Então foi muito importante esse início, essa discussão, né, delegado? Sem dúvida, o nosso primeiro simpósio, ele levou quase mil pessoas para o Tropical Hotel. Nós tínhamos a oportunidade de discutir o assunto com toda a sociedade manuara. Como você pontuou, é uma coisa muito importante. Manaus não pode estar fora desse processo. É uma situação que interessa a todos e por isso todos estão convidados a participar do evento. Todo mundo vai estar convidado a participar desse evento, que vai trazer tantos nomes, pessoas de todo o Brasil e é importante que nós tenhamos esse acesso. Claro que aqui em Manaus, aqui no Amazonas, tem gente extremamente capacitada, mas quando o poder judiciário, quando as instituições de investigação, eles se reúnem para formar um entendimento jurídico, para formar essa doutrina, é extremamente importante que a gente conheça justamente esse posicionamento em outros estados para trazer esse entendimento aqui para o Amazonas, para que o Amazonas fique firmado nesse conceito todo e principalmente nessa discussão. Quem está vindo para cá? Nós estamos fazendo dez palestrantes diferentes, entre eles, quatro delegados de Polícia Federal, condutores de operações da Polícia Federal distintas, inclusive um dos coordenadores da Operação Lava Jato está vindo, e de outras operações da Polícia Federal. Ano passado quem veio da Lava Jato? Ano passado quem veio foi a criadora da operação. E o coordenador da operação, para o lado de Brasília, que fez inclusive a condução coercitiva do presidente Lula, foi o doutor Luciano Fontes, e a doutora Érica Miali, que foi quem batizou a Operação Lava Jato, que foi a primeira delegada de Polícia Federal a trabalhar na condução dos autos da operação. Esse ano estamos fazendo o coordenador atual, nos coordenadores atuais, que está conduzindo essas últimas fases, inclusive vai falar sobre as delações premiadas, como são feitos os acordos de colaboração premiada, de compliance, essa questão da repatriação de ativos, como é que o dinheiro vem do Brasil para cá. Tudo isso vai ser explicado de uma maneira entendível para o público, e a gente vai falar um pouco dos bastidores, como que as investigações chegaram lá. O que foi possível ser falado, será dito. Além desses palestrantes delegados de Polícia Federal, vamos trazer grandes doutrinadores de direito e representantes do Poder Judiciário também, que vão mostrar um pouco do trabalho deles em conjunto com a Polícia Federal. Há exemplo do doutor Valisney, que é juiz da Lava Jato em Brasília, e do desembargador federal Neibello, que também está conduzindo operações pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ambos são excelentes palestrantes, e vão engrossar o caldo mais ainda com o ministro Gilson Dipe e com o desembargador do TJ. Eu adoro o caldo grosso, gente. O caldo grosso é bom. A gente teve uma semana, a gente recebeu muitos políticos aqui, justamente por causa desse momento também que o Amazonas está vivendo, por causa da situação dessas eleições suplementares que vão acontecer agora no primeiro domingo de agosto. E muita coisa assim, eu perguntei, eu até conversava com os políticos, principalmente quem está em São Paulo, quem está lá em Brasília, os federais que vieram, o senador que veio também. Posso fazer uma pergunta azeda? A gente sempre fala isso porque a gente está aqui para questionar, né? Esse é o seu trabalho. O jornalista, ele é um formador de opinião, apesar de eu não ser diplomada em jornalismo, minha formação é outra, mas tenho o DRT, mas a gente aqui faz esse trabalho de ser azedo. E aí a gente ouve muito falar desses acordos e tudo. O senhor pode falar um pouco sobre esses acordos? Não tem problema. O que for de conhecimento nosso, a gente tem que falar. O que é de conhecimento. Por que é tão possível? A gente viu o Joesley saindo, indo embora lá para os Estados Unidos, com a família toda, e muita gente para e pergunta, mas por que ele teve esse benefício todo? Ele sequer respondeu ao processo criminal por causa dessa delação. E eu acho importante a gente botar isso para a população, porque às vezes condenar uma pessoa não é tão viável quanto condenar 10. Então é mais ou menos isso que acontece nesses acordos, não é isso, delegado? O acordo de relação premiada, de colaboração premiada, que é o termo correto, feito pela JBS, ele é um acordo capitaneado e endereçado pelo Ministério Público Federal. Então o Ministério Público Federal, através de investigações autônomas, fechou esse acordo com a JBS e com os proprietários da empresa. Nós da Polícia Federal tínhamos pouco conhecimento desse trabalho. E do conteúdo também desse acordo? E do conteúdo dele, que está sendo liberado aos poucos para o conhecimento público, conforme isso vai sendo autorizado pela Justiça. Dos acordos que nós fizemos e participamos, a gente sempre fala, e inclusive os colegas vão falar aqui, que o trabalho de investigação é um trabalho muito grande, muito longo, muito demorado. Eu sempre comparo ele a um iceberg. Quando nós vemos o iceberg, nós vemos a pontinha do que aparece na televisão ali, do que vai para conhecimento do público, mas as investigações são muito grandes, o trabalho é muito longo, e para você chegar lá, é muito custoso, se gasta muita energia, muitos recursos. É por isso que a Polícia Federal precisa de autonomia, precisa de investimento, é uma das nossas bandeiras da Associação do Alegado Polícia Federal, é aumentar o efetivo, é aumentar os recursos, porque cada vez que a gente tiver mais efetivos, mais capacidade de trabalhar, a sociedade sempre vai ganhar. A Polícia Federal acredita que seja hoje uma instituição de maior respeito e credibilidade, mas infelizmente os investimentos não estão na mesma proporção. A gente aqui, todos os brasileiros têm admirado muito o trabalho, pela coragem, porque toda a Polícia Federal, e aí eu também tenho que abrir aqui o espaço para falar dos nossos policiais estaduais aqui, dos nossos policiais civis, que são os concursados aqui no âmbito estadual, e que eles também são pessoas assim, competentíssimas, a gente vê, porque todo dia a gente tem que dar prestação de contas, aí quem está em casa fala, mama, naquele programa só tem polícia? Tem, tem que ter polícia, porque quando tem polícia, quando a gente mostra um preso, tem toda uma equipe trabalhando por trás, tem o delegado com todo um know-how de investigadores, tem os policiais militares que vão todo dia para batalha, para luta, para poder enfrentar ali naquela briga de faroeste, que às vezes a gente tem que travar, porque é tiro para um lado, tiro para o outro, e fica naquela confusão. Então, realmente, essas instituições hoje no país têm que merecer nossos aplausos, têm que merecer nossas referências, porque, nossas referências e reverências, porque a gente precisa reconhecer todo o trabalho que todo o corpo policial, tanto federal, quanto estadual, e no caso cível e militar, têm feito, porque trabalhar nesse país que tudo é dado um jeitinho, e é um jeitinho corrupto, é muito complicado, né? E as instituições juntas são mais fortes, realmente, você pontuou muitas instituições municipais, estaduais, as polícias estaduais, em conjunto com a Polícia Federal e as outras polícias federais, como a Polícia Rodoviária Federal, elas juntas, nessa sinergia, elas são realmente mais fortes, não só para o combate à corrupção, mas para o combate a toda a criminalidade de uma maneira generalizada. O nosso evento, ele busca, ele tem esse foco principal, porque nós da Polícia Federal entendemos que nenhum outro crime, nenhum outro delito, ele escapa a corrupção. Se hoje você tem uma pessoa em casa que está desempregada, se hoje você não consegue levar o seu filho para uma creche, sem dúvida, essa falta de recursos, esse problema que acontece dentro da sua casa, ele tem uma origem lá longe, que é na corrupção, que é na incapacidade dos governos por falta de recursos, por desvio de verbas, não conseguir atender a população da maneira que ela merece. Então o simpósio, ele vai colocar isso em pauta também, esse é um problema de todos, as pessoas pensam que está longe delas, mas na verdade está dentro da realidade de cada um. Essa discussão, ela vai ser uma discussão voltada para o grupo que é jurídico, grupo de direito, qualquer pessoa pode, pode chegar lá e vai participar. Infelizmente, a corrupção é uma coisa que atinge a todos. E procurar soluções, debater o problema e buscar boas práticas, também interesse de todos. Acho que todas as classes, servidores públicos, profissionais liberais, autônomos, estudantes, todos estão convidados para o evento e devem correr atrás rápido, porque eu acredito que as inscrições estão no final já. Já, porque... A gente já está encerrando. Se o primeiro simpósio foi um show, esse segundo aqui está todo mundo ávido para ouvir e falar sobre tudo isso, né? A Ingrid está me dizendo que já está no segundo lote de ingressos vendidos, né? Já estamos nos últimos ingressos, eu acredito, nós vamos ter poucas dezenas de ingressos. A gente fez em pequenos lotes para privilegiar os primeiros compradores, mas todos os custos e despesas do evento, a Associação Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal não tem fim lucrativos, nós dividimos as despesas pela quantidade de ingressos e vendemos eles por preços módicos a estudantes e a pessoas que têm bem entrada hoje, os ingressos, para você ter ideia, começaram a R$70,00 o preço deles. Para dois dias de evento. Para ouvir pessoas referendadas. Exatamente, com custo altíssimo que tem esse evento. Mas a gente fez o máximo para que a sociedade uma na hora pudesse participar. A gente está falando de desembargadores, de ex-ministros do STF, que também vai ter aqui, que se eu não me engano é o Gilmar, não é isso? Gilson Gilson Gil, que é do Tribunal de Justiça na realidade, ex-presidente do STJ. Exatamente. E ex-corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o Vale Snei, juiz federal da décima primeira, da décima vara do Distrito Federal. Exatamente. Então assim, gente, é um pessoal mesmo que vai ajudar e muito, né? Imperdível. São imperdíveis mesmo. Dia 8 começa 1h30 da tarde, né? Já com a presença do desembargador Ney Belo. E o assunto todo vai ser esse. Vai falar ainda da Lava Jato? O que mais que vai ser discutido lá no simpósio? Vamos falar sobre a corrupção das suas mais diversas vertentes. Desde a corrupção enfrentada pelo Poder Judiciário até aquelas práticas cotidianas do nosso dia a dia. Porque eu acho que a corrupção ela também está no nosso comportamento diário. Ela está naquele pequeno deslize que você tem no dia a dia. No gato, na energia. Exatamente. Então vamos se falar sobre isso. Ficar com troco. Seja das pequenas práticas do dia a dia, seja da corrupção nas grandes empresas. Então nós temos profissionais aqui que abarcam todas as áreas. Não é só jurídico. É também empresarial. É também interessante o servidor público ao profissional liberal, ao estudante, à sociedade em geral. Todo mundo pode ir, gente. Todo mundo, né? Essa que é a realidade. Telefone para contato que você está vendo aí na sua tela. É o 3643 5048 e o 3342 8030. Então é muito importante. É o que eu sempre digo aqui no programa. A gente conversa aqui, eu digo assim, para a gente poder trabalhar um país mais honesto, um país mais justo, a gente precisa primeiro dar exemplo em casa, naquele primeiro núcleo, que eu sempre falo, primeiro núcleo social que a gente convive, onde é? É na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com primos, com tios. E a gente precisa, já a partir daí, ser correto com eles, falar com honestidade, lidar com eles com honestidade, que daí o nosso comportamento dentro de casa vai refletir necessariamente na sociedade. Então, tudo isso precisa ser muito internalizado, né? Não é só o mal que se multiplica, o bem também se multiplica. O bem, graças a Deus, meu Deus, que o bem se multiplica, né? Vai ser nos dias 8 e 9, você que está do outro lado pode ligar, pode se informar também nesses números. as vendas dos ingressos estão acontecendo lá no Teatro Manauara? No Teatro Manauara, concentrada lá. Só lá, né? É, até para diminuir um pouco dos custos, para quem vai adquirir, dá uma passada no Teatro Manauara, tem a sociedade, já sobe lá, já vai... Exatamente. A bilheteira do teatro está disponível, mas como eu alertei, vão logo atrás dos ingressos porque já estão em fase terminal. Muito obrigada, delegado. Estamos com as portas abertas sempre, viu? Precisando, a gente está por aqui. Eu que agradeço o espaço. Um abraço a todo mundo que assiste o SBT. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, são 11h36, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Sai daí, não.